Olá, para você que nos acompanha aqui na FM O Tempo e também em todas as nossas plataformas do Portal O Tempo, eu sou Francine Ferreira, editora-chefe aqui do Tempo em Brasília, eu estou com a Amanda Carvalho, que é a nossa editora de política aqui na Capital Federal, e a gente tem o prazer de receber hoje aqui o deputado federal Danilo Forte, que é do União do Ceará e está com a bomba na mão aí, porque ele é relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, e deputado, eu já te cumprimento, mas também eu já vou perguntar o seguinte, porque o senhor vai estar em BH nesta sexta-feira justamente para falar sobre orçamento, né? A nossa ideia, inclusive, são várias audiências públicas pelo Brasil, sexta-feira na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, às 9 horas da manhã, aproveito a convidar todos, os mineiros e as mineiras que possam participar desse debate, até porque no Brasil tudo passa por Minas, né? Então, eu acho que é importante a gente ouvir, essa já é a sexta ou a sétima audiência pública que nós estamos fazendo pelo Brasil afora, trocando experiência, buscando popularizar o debate sobre orçamento público, as pessoas precisam entender que o orçamento é o esforço de cada um de nós, é o imposto que a gente paga todo santo dia, desde a hora de manhãzinha, quando como o pão de queijo, o pão mineiro, né? Até a noite que o ano vai dormir de liga-luz, está pagando imposto, e esse imposto faz o bolo arrecadatório do país, que muitas vezes a gente reclama que é mau gasto, que tem desvio de conduta, que tem disputa pelos investimentos, e aí quando você escuta a população, você tem capacidade de buscar uma maior eficiência no gasto público, né? Buscar uma dimensão mais concreta do tamanho do orçamento, e ao mesmo tempo buscar o entendimento da população que precisa cobrar do gestor público e dos seus representantes, transparência, porque onde tem dinheiro público tem que ter transparência, e esse é o intuito dessa audiência pública. Ótimo. Deputado, eu quero começar falando sobre a meta fiscal do governo, né? O senhor já chegou a falar que o Brasil não pode ter outro orçamento irreal, né? Em referência também a essa meta do governo de zerar o déficit no ano que vem. Eu queria que o senhor detalhasse o porquê dessas afirmações aí que o senhor deu. O orçamento é o planejamento do país também. É uma peça importante para dar credibilidade à política pública. Então, se a gente quer investimento, se a gente quer baixar a taxa de juros, é altíssima. Se a gente quer reduzir os impostos, ninguém aguenta mais pagar tanto imposto. E por isso a gente votou, inclusive, uma reforma tributária, que eu, inclusive, espero que seja concluída no Senado o mais rápido possível, e que esse prazo de transição, inclusive, seja diminuído. Porque em sendo diminuído, o que é que acontece? Você vai ter um reflexo dessa reforma tributária já logo no ano que vem, o que é bom para o Brasil. E fica essa gangorra de se criar impostos novos, aumentar a líquida de imposto, para fechar a conta da meta fiscal zero, que é uma meta ambiciosa. Nós tivemos no ano passado um déficit de quase 130 bi, e tem uma estimativa para o ano que vem de um déficit de torno de 168 bilhões. E quando você faz um orçamento muito inchado, é eu querer comprar um carro e eu não tenho dinheiro para pagar a prestação. Eu preciso, então, ter crédito para poder buscar empréstimo, para poder pagar outro empréstimo. E isso é muito ruim, porque termina sufocando o orçamento da família, do trabalhador, que pensa assim. Assim é o Brasil. Então, se nós pudermos ter um orçamento mais enxuto, mais próximo da realidade, você tem condições de aumentar a previsibilidade do gasto, do custo desse orçamento, e, ao mesmo tempo, você tem condição de ter ali uma transparência maior e uma impositividade maior. Porque no seu planejamento, você sabe quanto tem de arrecadação e sabe quanto vai gastar. O Brasil cansou desse orçamento fictício, que ele é muito inflacionário. Quando você começa um planejamento, que você tem a pretensão de gastar mais do que você ganha, você já está dizendo ali que vai precisar pedir dinheiro emprestado, que você vai precisar de investimento de gente de fora para dentro para poder alcançar aquela meta. E o Brasil não pode estar nesse ciclo vicioso, porque todo ano é a mesma coisa. Então, os erros estão se repetindo, e a gente precisa... Nós somos não na economia do mundo hoje, estamos entre os dez países mais ricos do mundo. E os outros países, todos têm orçamento impositivo. Por que o Brasil não pode ter orçamento impositivo? E à medida que tem uma crise, uma pandemia, uma guerra, uma inflação descontrolada, o governo, o poder executivo, pode se socorrer no poder legislativo e buscar ali uma equação para resolver o problema momentâneo, como foi feito na pandemia. Na pandemia foi liberado muito dinheiro para os estados e municípios. O problema é que no Brasil se condicionou isso a achar que era normal, e que todo ano ia ter esse dinheiro todo liberado. Então, quer dizer, ninguém reduziu a despesa, ninguém voltou para o gasto anterior, período da pandemia, e agora está todo mundo em sufoca aí. Os estados pedindo dinheiro, os municípios pedindo dinheiro, e a arrecadação da União, do governo federal, há três meses negativa. Por quê? Porque imposto alto, inflação e juros altos tiram dinheiro do bolso do consumidor. E sem consumo, a arrecadação cai. Deputado, mas aí a gente consegue visualizar qual que seria então essa meta? E mais, o governo está disposto a mudar essa meta? Como que estão essas conversas com ele? Porque teria que tirar de alguma parte, de onde que vai se tirar para chegar, talvez vamos falar assim, num déficit pequeno? Sem sombra de dúvida. Essa é a capacidade que o governo tem de ter, de planejamento e de contenção de gastos. Então, rever a política de gastos, rever a priorização de investimentos, buscar ter, inclusive, um crescimento econômico capaz de abrigar consigo uma receita maior para ter um equilíbrio, é fundamental. Eu já falei, eu acho que o governo em vez de estar aumentando imposto todo dia, devia estar agilizando a votação da reforma tributária. Por quê? Porque ela estimula a produção. O fim do IPI é muito bom para a indústria. E a gente precisa fortalecer a indústria brasileira. A indústria do Brasil já chegou a ser um terço da produção de dinheiro do país. Hoje, quem responde por esse um terço é o agro. Só que o agro paga pouco imposto, como a mineração também paga pouco imposto. Quem paga muito imposto, hoje, no Brasil, é a indústria e o comércio. E nós vamos inverter isso com a reforma tributária, elevando os pagamentos. Na área de serviço, que cresceu muito no Brasil, e vamos estimular a quem quer produzir, a quem quer gerar emprego, a quem quer gerar oportunidade, com isso, ter um incentivo para a produção. E o Brasil é um país que tem um potencial, dentro dessa mudança do clima, da transição energética, dessa preocupação climática que o mundo está tendo, de ter um papel de alavancagem, de protagonismo muito grande, nessa geração de emprego, nessa reneo-industrialização, baixando os impostos e usando a energia renovável. Eu acho que essa é a equação que vai resolver o problema do Brasil. Então, o governo precisa ter protagonismo com relação a isso. Eu falo o governo federal. O governo federal precisa ter uma ação mais enérgica com relação a essas mudanças. Senão, vai ficar patinando, todo dia vai ser anunciado um imposto novo, e os empresários vão puxar o freio de mundo do investimento, como está acontecendo hoje. Você não vê nenhuma grande indústria no Brasil, um novo setor se instalando, investindo pesadamente. Exatamente por quê? Porque está todo mundo olhando para o governo para saber qual é o caminho que o governo federal vai tomar. Porque nessa equação que está, é que a economia não se desenvolve. Deputado, só para completar uma coisa também, que o senhor falou sobre essa questão do orçamento irreal e tudo isso, e recentemente, até fontes da área econômica falaram que essas declarações, elas acabam mexendo com o mercado, de forma negativa e tudo isso. E uma fala recente do senhor também, o senhor chegou a dizer que essa questão dessa meta, dessa meta do governo, o senhor teria até dó do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, como que estão as conversas agora, para se chegar no meio termo, porque eles falaram que deveria isso ser tratado a portas fechadas. Está sendo tratado isso? Ou, na verdade, esse debate tem que ser feito de forma aberta mesmo? Como que está? Tem dois patamares que precisam ser feitos. Um é que o Brasil precisa saber o tamanho do seu orçamento. Onde tem dinheiro público tem que ter transparência. Dinheiro público tem que ser tratado pelo conjunto da população, inclusive para poder reivindicar maior eficiência no gasto público e também saber o tamanho do esforço que a sociedade precisa fazer para bancar essa conta, que está muito alta. Nós estamos vendo o sufoco. O poder de compra do brasileiro caiu muito. Os setores assalariados estão com salários muito achatados. Foram engolidos tanto pelos impostos, e a gente fez essa discussão quando a lei que reduziu o imposto da gasolina, da energia, da telefonia, foi de minha autoria. Isso melhorou a vida do povo no ano passado, porque sobrou dinheiro no bolso, o consumo aumentou, o PIB cresceu, a economia cresceu, e o governo que chegou não entendeu isso. Já chegou aumentando imposto, já chegou retendo mais recursos, segurando o orçamento da União. E aí o que aconteceu? Sufocou todo mundo. Tanto é que está aí o reflete disso na diminuição da arrecadação. Por outro lado, eu vejo no ministro Haddad uma boa fé. Eu acho que ele tem um compromisso com o país, e acho que o debate das reuniões que eu tive a oportunidade de conversar com ele foram muito bons, da compreensão do momento e da necessidade do ajuste. Eu acho que a meta fiscal, zero, é um otimismo muito grande, mas ele pensa assim. E ele, como ministro da Fazenda, está trabalhando para isso. E é bom que ele trabalhe para isso. Eu, como cidadão brasileiro, que estou vendo o outro campo, e estou vendo aí a insegurança por parte dos investimentos, e como representante do povo brasileiro, tenho que ter a preocupação também de fazer o questionamento, não para iludir as pessoas, mas para buscar a realidade. E, na realidade, a gente conseguir viabilizar uma política capaz de amenizar a pressão sobre o bolso da família brasileira, a gente tem que discutir os problemas como eles são, a vida como ela é. E dentro da vida como ela é, hoje, eu acho que essa política de imposto alto não é boa para o Brasil. Eu acho que é o contrário. Eu acho que tem que estimular a indução do crescimento econômico. A gente tem que ter política pública capaz de o governo criar parcerias privadas, o governo destravar esse setor da transição energética, o governo expandir para a inovação tecnológica, com a chegada do hidrogênio verde e do combustível do futuro, e com isso a gente tem a força motriz que o Brasil é capaz de ter. O pro-álcool foi uma inovação brasileira na crise do petróleo da década de 70. Por que o hidrogênio verde não pode ser mais uma inovação brasileira na crise climática que nós estamos vivendo? A transição do clima precisa ser feita não é por uma questão econômica, é por uma questão de sobrevivência da humanidade. A gente está vendo aí os problemas climáticos. Está aqui o retrato da Amazônia, a tristeza da Amazônia com seca lá, que parece seca do Nordeste. E eu sei o que é a seca do Nordeste. Eu sei o que é retirante na bela da estrada, indo-se embora do nosso Cearaçu querido, porque não tinha oportunidade de sobrevivência por lá. Então, isso é a maior bacia de água potável do mundo. Isso é uma coisa muito forte. Então, para mudar isso, o Brasil precisa ter protagonismo. E isso é papel do governo. Então, essa é a minha preocupação, é que o governo tenha os pés no chão, e nós não caiamos num mundo de ilusão que vai ter uma frustração lá na frente, que é muito pior. Porque a caminhada da forma que está, a gente corre o exclusivo de ter uma insolvência financeira. Deputado, agora, o senhor foi autor do projeto que limita a cobrança de ICMS para os combustíveis, e eu queria saber, na avaliação do senhor, se tem risco da gasolina aumentar novamente, voltar a aumentar. Já está aumentando, né? Já está aumentando, né? A gente está vendo aí, o governo começou o ano voltando aos impostos federais, que caducaram agora porque o Congresso não votou a medida provisória, mas tentou duas vezes. O governo errou no Bolsa Fávia, aquela medida provisória que diminuiu os impostos das montadoras de veículos para comercializar os carros. que tirou dos estados do município, ali foi 7 bilhões de reais que foram tirados dos estados do município, e agora está tendo que aumentar o imposto para repor isso, inclusive criando aí novas formas de estímulo ao endividamento dos estados, que muitos deles já não têm mais capacidade de endividamento, tem estado no Brasil, inclusive, em recuperação fiscal, e tem a comprovação de que, naquele momento, naquela conjuntura, era o que deveria ser feito e foi feito, e foi bom para o Brasil. O país estava ali, numa expectativa, inclusive, de não ter crescimento econômico no ano passado, e quando a gente reduziu os impostos, foi exatamente, alavancou não só a economia, como a oferta de emprego e o crescimento econômico. De novo, de novo, a gente tem que ter muita clareza com relação a isso, não adianta matar a galinha dos ovos de ouro, a gente tem que dar condição para que elas possam sobreviver, e a sobrevivência dela passa, nesse momento, pela redução da carga tributária, pela redução dos impostos e a indução, a indução, seja na normatização, seja na regulamentação, seja na criação de mercado para os novos insumos que o Brasil tem capacidade de fazê-lo. Por exemplo, ontem mesmo nós tivemos uma grande discussão sobre o metanol verde. O metanol verde pode ser o combustível da navegação no mundo. Agora, para isso, o Brasil precisa ter uma política pública voltada para esse setor. E eu acho que está faltando exatamente uma conjunção de diálogo dentro do próprio governo. A gente vê as pontas muito soltas. Só nessa fase da transição energética tem cinco coordenações. Quem tem cinco coordenador não tem nenhum. Transição energética, ora, coordenador é o Ministério da Minas e Energia, ora é o Ministério da Fazenda, ora é o Ministério do Bem-Ambiente, ora é o Ministério do Desenvolvimento Econômico, ora é a Casa Civil. Você não harmoniza tudo isso. Você tem que ter um coordenador para harmonizar o éco. Então, eu acho que essa bateção de cabeça, e nós já estamos no décimo mês do ano, estamos do mesmo jeito que começamos em janeiro. Então, eu acho que é isso que está faltando ao governo, essa centralidade e um poder de decisão focado na retomada do desenvolvimento econômico do país. Agora, deputado, em 2014, o senhor teve um papel muito importante na questão de tornar as emendas individuais impositivas no orçamento. O senhor já citou aqui no orçamento impositivo. Agora, o senhor já disse que tem um desejo de estabelecer um calendário para o pagamento dessas emendas, porque a gente sabe, indica, mas até chegar na ponta mesmo, tem um longo caminho. Só que o governo, isso reduz o poder do executivo nessa história. Como que estão essas articulações? O governo já sinalizou, de alguma forma, que há abertura nisso no Congresso. Como que estão as coisas? Isso vai se tornar realidade? O poder legislativo, ele é do mesmo tamanho do poder executivo. Então, tem que ter autonomia e harmonia entre si. E todo mundo condena a política do Tom Malá da Cá. Todo mundo condena o fisiologismo na política, o que é a troca de favor para liberar a emenda. E, por outro lado, você quebra, inclusive, o que é mais importante para o parlamento, que é a capacidade de independência para poder fiscalizar e para poder propor políticas públicas. É para isso que nós somos eleitos. Então, nós não fomos eleitos lá para ficar pedindo o governo para liberar a emenda. Isso não é serviço para parlamentar. Isso é da burocracia de Estado. Então, se nós temos a obrigação no parlamento de fazer a lei orçamentária, dentro dela você tem que dar uma reagência de como é que ela vai ser executada. Então, não adianta só fazer a lei e entregar para o executivo e fazer o que você quiser. E aí o executivo vai lá quando precisa votar uma matéria, compra o apoio parlamentar para votar aquela matéria, que é de interesse do executivo. Não, tem que ser de interesse do Brasil. E o Congresso precisa ter autonomia para isso. E foi por isso que a gente votou, em 2014, as emendas individuais impositivas. Só que isso não bastou. Por que não bastou? Porque tem a obrigação da impositividade, mas não tem o cronograma de liberação. Inclusive, essa crise que os municípios do Brasil estão vivendo hoje é muito em função da retenção que foi feita da liberação das emendas pelo governo federal. Porque se tivesse já liberado no primeiro semestre o recurso da saúde, pelo menos, que é 50% das emendas dos parlamentares, com certeza os municípios não estariam no sufoco então hoje. Porque a primeira necessidade de qualquer orçamento é a saúde. É na casa da gente, é no município. Então, se esse dinheiro já tivesse sido irrigado, com certeza a pressão sobre o orçamento dos municípios não estaria tão grande como está hoje em função exatamente do atraso que houve exatamente no cronograma da execução orçamentária. Então, por exemplo, nas grandes países do mundo, nas maiores economias do mundo, tem um planejamento. E onde tem emenda parlamentar, como é o caso, inclusive, dos Estados Unidos, ela vem dentro de um cronograma paralelo à arrecadação. À medida que o governo federal vai arrecadando, vai botando dinheiro para dentro do caixa, automaticamente ele já vai liberando as parcelas do orçamento. Tem outra discussão que pode ser em função do eixo temático do orçamento. Por exemplo, a grande prioridade do Brasil é a saúde. Então, poderia o governo federal ter um prazo para liberar as emendas da saúde. E, posteriormente, fazer um cronograma em função das demandas do parlamento. Por exemplo, tem países que o próprio parlamentar coloca a linha de prioridade da execução orçamentária. Ele mesmo... Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o empenho é feito dentro do gabinete do parlamentar. Tem o autorizado pelo governo federal e o próprio parlamentar preenche lá o empenho daquela emenda que vai ser executada pelo Poder Executivo. Nisso, você aumenta a relação e consolida uma relação benéfica para a democracia e benéfica para o país de diálogo entre o Executivo e o Legislativo. E, ao mesmo tempo, você tem condições de responsabilizar os dois pelo destino da economia, para no que há, ficar criando aí leis, muitas vezes, que distorcem o próprio orçamento. Muitas vezes se cria leis que, em vez de resolver o problema do país, onera o país... Está aí a questão da discussão dos precatórios de novo. Vai pagar os precatórios. Tem que pagar 100% dos precatórios. Não tem dinheiro para pagar os precatórios. E o governo está engessado com isso. Mas está lá na Constituição. Foi feita emenda constitucional para isso. Isso é um balão que vai estourar. E vai ser crime de responsabilidade para quem não executar. Então, por quê? Porque faltou diálogo. E faltou responsabilidade ali. Então, eu acho que tem que ser responsabilizado tanto o parlamento como o Poder Executivo e, ao mesmo tempo, tem que ter uma cumplicidade. Tem que ter uma relação de diálogo mais forte exatamente sobre as políticas públicas e o destino do país. Mas vai passar? Aí depende do plenário. A pressão é muito grande para que a gente tenha. Por isso que eu disse no começo da entrevista. A gente tem um orçamento mais enxuto, mais impositivo, porque, inclusive, melhora muito para a fiscalização, pela própria sociedade. Todo mundo reclama muito do tal do orçamento secreto. Se ele for 100% positivo e todo mundo tiver responsabilidade sobre o orçamento, acabou. Qualquer mistério, qualquer sombra que possa haver com relação à execução orçamentária. E a melhor forma do mundo para o parlamentar é chegar num local e dizer que aquele investimento, aquela praça, aquela avenida, aquela estrada, aquele viaduto, aquele saneamento, aquele sistema de abastecimento d'água foi fruto do emenda parlamentar. Isso dá satisfação ao parlamentar, ao representante do povo, como também abriga e melhora a condição de vida daquela comunidade. Deputado, o senhor defende um fundo eleitoral privado. Não é isso? Queria saber se já tem um consenso para o ano que vem sobre o fundo eleitoral ali nas eleições municipais de 2024. Um orçamento tão enxuto como está hoje no Brasil e com um cobertor tão curto, eu, inclusive, não defendo isso de hoje. Eu defendo desde o princípio. Eu acho que a eleição devia ser financiada pelo setor privado. Tanto as pessoas que se identificam com aquele candidato, como aquelas empresas, dentro de um limite e dentro de uma obrigação com um grupo partidário. Porque aqui no Brasil, o que acontece? O grande empresário agua todo mundo para estar bem com todo mundo. Nos Estados Unidos, não. O empresário que dá para o candidato do partido A não pode dar para o partido B, que não pode dar para o partido C. Então, quer dizer, você fideliza essa contribuição. E, ao mesmo tempo, com isso, você teria um financiamento que não ia onerar ainda mais o já tão pesado custo que o orçamento público tem. Mas esse não foi o entendimento. Devido ao problema da Lava Jato, devido ao problema de corrupção no passado, preferiu-se jogar isso na conta do orçamento. E aí já está faltando dinheiro para a saúde, já está faltando dinheiro para a educação, já está faltando dinheiro para as políticas públicas. Já está o orçamento aí quase 93% dele engessado. E você ainda criar mais uma situação como essa, e que não é barata. Porque uma eleição num país do tamanho do Brasil é caro. Você vê, só a despesa da justiça eleitoral para esse ano é R$ 9 bilhões. Só a despesa da justiça eleitoral que vai organizar a eleição e que vai ter que estar em todos os municípios do Brasil acompanhando o processo eleitoral, porque a democracia tem um custo. Então, diante disso, você ainda colocar em cima disso, o fundo partidário e o fundo eleitoral é um somatório de despesa que pode extrapolar aí a casa, com certeza, dos R$ 16, R$ 18 bilhões. Então, é muito dinheiro. E num momento que está o cobertor tão curto, isso vai ter que sair de algum canto. Então, os partidos querem aumentar o fundo eleitoral, a elite ali do parlamento tem uma cobrança com relação a isso, agora eu quero a conta. Eu quero que diga também de onde é que vai tirar, porque aí não vai caber a mim, sozinho, fazer essa definição. Deputado, agora para finalizar essa nossa conversa, calendário, cronograma, quando que a LDO deve ser votada, como é que estão essas articulações? Porque, teoricamente, já deveria ter sido votada em julho, né? Como que vai ficar agora? Qual que é a previsão? Que a gente já está no final do décimo mês aí, né? Eu acho que essa instabilidade, essa própria insegurança do próprio orçamento do público é em função também da insegurança da razão macroeconômica do Brasil. O Brasil ainda não tem definido, claro, como é que vai cobrir o déficit que foi colocado aqui por vocês, como é que vai ser feito a política de investimento, quanto é que vai ser o tamanho desse orçamento. E tudo isso ajudou a retardar a votação da LDO. Como você disse, ela pode ter sido votada até dia 15 de julho, mas não foi. Então, eu acho que agora nós já estamos no fechamento. E esse cronograma passa, primeiro, pela votação das matérias econômicas que estão no Congresso Nacional, que estão no Congresso Nacional, é o caso dos fundos exclusivos, as offshore, a conclusão da votação da reforma tributária, tudo isso dentro desse planejamento precisa ser votado o mais rápido possível. A questão do contingenciamento do arcabouço fiscal, porque também é outra questão que precisa ser discutida, vai fazer um orçamento inchado para vir a figura do contingenciamento e bloquear o orçamento? Eu prefiro que não. Eu prefiro que a gente tenha esse cronograma com começo, meio e fim, para a gente saber, de fato, que aquilo que está ali alocado, o que é que vai ser gasto e como vai ser gasto. Então, a minha expectativa é que a gente consiga, até o final de outubro, concluir essas matérias econômicas que estão para votar na Câmara e Senado e, em novembro, a gente consiga votar a LDO para votar a LOA, a lei orçamentária, do ponto de vista contábil, em dezembro. Perfeito. Bom, deputado, então, só para lembrar, hoje, bom, deputado, então, só para lembrar, nesta sexta-feira, então, na Assembleia Legislativa vai ter esse outro debate onde o senhor vai estar lá discutindo sobre a questão do orçamento e eu quero agradecer por você ter vindo aqui no nosso estúdio, ter conversado com a gente e mais informações também, todo mundo pode acompanhar em o tempo.com.br. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. Obrigado e convido a todos, todos presentes lá, nove horas da manhã, na Assembleia, para a gente fazer um bom debate sobre o orçamento do Brasil. O orçamento é de todos nós.